Cruzem os dedos para falar sobre o novo modelo de gestão em uma sociedade de transformação. A gente vai trazer o Sandro Magaldi, ele é palestrante, autor de cinco livros na área de negócios, dentre eles o Código da Cultura, o Gestão do Amanhã e agora mais recente a Estratégia Adaptativa. Ele é fundador de nada mais nada menos que uma das plataformas mais completas de empreendedorismo do Brasil, o meusucesso.com. Então com vocês, com muito orgulho, uma salma de palmas e muita energia positiva, Sandro Magaldi. Aê Sandro, seja bem-vindo cara. É um prazer estar aqui com vocês, Thiago. Eu estava falando com a galera aqui que a gente se conheceu em um evento aqui em Juiz de Fora, organizado pelo IEAP, em novembro do ano passado. E naquele momento eu peguei lá o autógrafo dos livros e tal, e agora a gente está tendo a oportunidade. Já pensava nisso, tá? Confesso que fui estratégico, já pensei. Planejado. Vou planejar porque o Sandro é um cara que é referência no mercado e vai ser muito bacana ter ele aqui com a gente. Prazer e uma honra, meu amigo. Inclusive nós estivemos juntos, foi justamente no dia da final da Libertadores. Foi, foi. Do jogo do Flamengo, né? Eu lembro que eu assisti a sua palestra e depois tive que partir, porque sou flamenguista, né? E eu não ia perder direito. Você fez toda a cidade, né? Todo mundo, todo mundo. Foi um grande desafio para os organizadores do evento, né? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. O Sandro, cada vez mais a gente fala sobre esse contexto da instabilidade e da imprevisibilidade. Hoje tem a terminologia do mundo VUCA. Como que esse contexto tem influenciado nos negócios? De forma, Tiago, eu diria que... Vamos lá, né? Quer dizer, o processo de transformação no mundo empresarial, ele nada mais é resultante das próprias transformações que acontecem no eixo da sociedade. O fato fundamental é que nos últimos 10, 15 anos, 20 anos para ser mais generoso, a sociedade passa por mudanças a uma velocidade a níveis já mais vistos. Essa tecnologia, essa transformação, ela é advinda sobretudo da revolução e evolução tecnológica. E tem nome e sobrenome, né? Quer dizer, o celular e a tecnologia cada vez mais acessível. Com isso, as coisas ficaram cada vez mais velozes. E aí que vem, não sei se você sabe, né, Tiago, mas o acrônimo VUCA, ele surge justamente no ano de 2006, 2007. Ele era utilizado em outros campos da ciência. Mas quando se percebeu que a velocidade do ambiente tornava o mundo volátil, incerto, ambíguo e complexo, foi-se adotada essa terminologia no mundo empresarial. Então, o que acontece no mundo empresarial hoje nada mais é do que reflexo das mudanças advindas da sociedade derivada da evolução tecnológica. Essa velocidade causa um tom de imprevisibilidade muito alta que ficou ainda mais evidenciada quando do Covid. O Covid nada mais foi do que um acelerador nesse processo de transformação e mostrou de uma forma inequívoca que nós estamos no ambiente e se caracteriza, sobretudo, por alta dose de imprevisibilidade. O mundo empresarial não poderia ficar à parte disso, né, Tiago? Eu diria que até é um pouco ingênuo e até pouco inteligente nós pensarmos que se o mundo mudou com uma velocidade incrível e o mundo hoje é diferente do passado, repetir os mesmos modelos de gestão vai gerar êxito, né? Quer dizer, é no mínimo ingênuo, para não dizer até inconsequente, imaginar que nós não temos de mudar os nossos modelos de gestão. Então, toda a transformação no ambiente faz com que nós tenhamos que pensar gestão de uma forma totalmente nova, Tiago. Muito legal, Sandro. Peguei aqui, venho anotando enquanto você está falando para a gente justamente costurar os insights, né, dessa questão do VUCA e a necessidade ou o fator da repetição dos mesmos modelos não vai gerar êxito porque o contexto de diferente, o modelo tem que ser diferente. Agora, nos seus livros você fala muito sobre essas diferentes culturas dentro das organizações, né? Quais são os passos para equilibrar a cultura de aprendizado contínuo com a cultura de resultados? É uma questão fundamental, Tiago. Vamos lá, primeiro só, vamos conceituar o que é cultura de resultado e cultura de aprendizado, né? A cultura de resultados, começando pela mais usual, ela se caracteriza por uma cultura onde o foco essencial da companhia é por resultados de curto prazo, sobretudo resultados financeiros. É uma companhia que se baseia muito nos conceitos advindos da meritocracia, do atingimento de metas, realizações e conquistas orientadas à aquisição de resultados. Essa é chamada cultura de resultados. A cultura de aprendizado, ela é uma cultura, são elementos de uma cultura que trabalham mais a interdependência dessa cultura entre os colaboradores e, sobretudo, a flexibilidade com o meio. A cultura de aprendizado, ela tem como característica essencial estar muito aberta às transformações do ambiente para que ela possa se transformar continuamente, né? Para que a organização possa se transformar continuamente. Então, se a gente pegar hoje, nós construímos um novo código da cultura, você sabe, né, Tiago? Nós construímos um framework dessa cultura mais adaptada a esse novo meio, né? Uma cultura mais alinhada com as transformações do ambiente. E essa cultura, nós, propositadamente, nós temos o cliente no centro da jornada, o propósito como farol e, propositadamente, dois sistemas que se equilibram. Cultura de resultados e cultura de aprendizado. Por que isso? Se a cultura de resultados, ela é fundamental para o atingimento de resultados no curto prazo, ela está para a eficiência operacional de uma forma muito clara, a cultura de aprendizado, ela simboliza, sobretudo, a abertura ao novo. Se a cultura de resultados está para a eficiência operacional, a cultura de aprendizado está para a inovação. Por isso que nós temos que ter, na organização hoje, esses dois motores. Um orientado à geração de resultados de curto prazo, sobretudo à eficiência operacional da máquina, né? A máquina tem que estar rodando de uma forma muito saudável, com todos os requisitos necessários para uma alta produtividade, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma máquina também olhando o futuro, desenvolvendo novos mecanismos que serão responsáveis pela geração de resultados futuros da companhia. Por quê, Tiago? Num ambiente estável, o nosso foco maior era efetivamente na eficiência operacional, tanto que todo o conjunto de conhecimentos relacionados à produtividade vem de um foco claro em eficiência operacional. Porém, num mundo onde essa volatilidade é grande, e nós temos a todo momento novos jogadores nesse contexto, novos stakeholders, é necessário que a sua companhia se transforme continuamente, se reinvente continuamente para poder estar passo a passo ou acompanhar as velocidades do ambiente. A metáfora que eu uso, Tiago, só para tangibilizar isso de uma forma mais clara e finalizar a minha reflexão, é que o mundo, o ambiente, é uma escada rolante que está descendo. Nós representamos a nossa organização. Para que nós possamos estar passo a passo com as transformações do mundo, nós só temos uma opção, andar mais rapidamente do que a escada rolante que está em queda. E esse andar mais rapidamente, só com eficiência operacional eu não consigo. Eu tenho que continuamente arguir, refletir, pensar, introjetar inovação no meu negócio para que seja possível ter a perspectiva de acompanhar a velocidade das transformações. Então, por isso que de um lado eu tenho eficiência operacional, do outro lado eu tenho inovação. De um lado eu tenho cultura de resultados, do outro de aprendizado. Veja, são sistemas interdependentes. Você também inova na eficiência operacional. Mas só para tangibilizar de uma forma mais clara o nosso conhecimento, eu diria que esses dois territórios são muito bem enunciados por essas duas culturas, Tiago. Bacana, Sandro. Então, a gente tem que... A gente vê muitas empresas, grandes empresas inclusive, que investem em estratégias para serem excelentes no que fazem, conseguir aumentar sua margem, reduzir seus custos, etc. E também tem que investir em soluções do futuro. O pessoal brinca muito hoje no ramo de empreendedorismo, que a gente tem que pensar em construir um negócio que vai quebrar o seu. Então, isso está muito relacionado a essa cultura do aprendizado e desenvolvimento. E uma coisa que você colocou que é muito importante, você cita isso com bastante profundidade no livro Gestão do Amanhã, é sobre a questão de empoderar e dar foco ao cliente. Hoje tem a terminologia de Customer Centric também, que o pessoal fala muito sobre isso. E aí fica o desafio, como gerar valor para clientes que estão cada vez mais exigentes e com mais opções dentro do mercado? Olha, Tiago, você sabe que para nós é muito relevante esse conceito. Esse é o meu novo livro, nosso novo livro, meu de José Salib Neto, a Estratégia Adaptativa. Ele fecha a trilogia, Tiago. Então, você vai ter que ler esse também. Espero também poder ter a oportunidade de dar um autógrafo no seu livro. Porque a gente fecha a trilogia, nós estamos chamando essa trilogia da gestão exponencial. De um lado, Gestão do Amanhã, que enuncia o ambiente e explora a temática da liderança. Do outro, o Código da Cultura, que explora, sobretudo, a visão de uma cultura organizacional mais adaptada a esse contexto. E, por fim, uma estratégia. Nesse contexto estratégico, nós desenhamos, como nós fizemos no Cultura, nós desenhamos também o novo framework da estratégia. E você vai observar que no centro desse framework está novamente o cliente, Tiago. o tal do filosofia customer-centric, ser uma empresa customer-centric. E aí que você pergunta, como fazer isso na prática? Nós retomamos um conteúdo, um conceito, que quem popularizou, de fato, foi Clayston Christensen, na obra O Dilema da Inovação. Mas esse conceito vem de Peter Drucker. Pesquisando, nós descobrimos que foi Peter Drucker o primeiro pensador, em 1964, e depois numa obra, em 1986, Empreendedorismo e Inovação, primeiro livro de Drucker sobre inovação, onde ele cunha a terminologia Jobs to be done. Jobs to be done. Então, Tiago, é mais simples do que a gente imagina. Todo o processo de inovação e desenvolvimento de uma organização, sobretudo no mundo, com a competição a níveis exacerbados, ele deve estar derivado, toda a estratégia deve derivar, ele deve ter como eixo central, construir, gerar uma experiência extraordinária, uma experiência superior à já existente, para o Jobs to be done do seu cliente. O que é o Jobs to be done? É a tarefa que o seu cliente quer realizar. É simples assim. As companhias vitoriosas dessa nova era, e é curioso, Tiago, porque, via de regra, essas companhias são de base tecnológica, então muitas pessoas entendem que essas companhias são vitoriosas por serem empresas de tecnologia, e eu digo, a tecnologia é o meio. Essas empresas só são vitoriosas porque elas usaram a tecnologia para atender de forma superior uma necessidade básica e central do cliente. Veja como um dos exemplos que eu cito facilmente de ser identificado, os aplicativos de transporte. Como era o processo de encontrar um... Qual era o Jobs to be done? Eu quero me locomover do ponto A para o ponto B. Como isso acontecia antes dos aplicativos de transporte? Ora, em cidades como São Paulo, eu tinha que me deslocar a uma rua, colocar lá o meu... Apontar um dedo para cima, que hoje parece um lunático, se você vê alguém fazendo isso, e veja a simetria. No momento que eu estou com a necessidade, tenho que passar um táxi disponível no local que eu estou, no momento que eu estou, e o cara tem que ver que eu estou com a mão levantada. Olha o atrito existente para atender uma tarefa. Eu quero me locomover do ponto A para o B. Os aplicativos de transporte usaram a tecnologia para fazer isso sem atrito, sem fricção. E aí, por meio do aplicativo, eu localizo o carro mais próximo, o aplicativo também localiza para o motorista mais próximo, o passageiro mais próximo, e bingo! Então, eu poderia citar aqui um sem fim de organizações que estão se superando e sendo vencedoras, apenas fazendo uma atividade, respeitando e entregando de uma forma excepcional a tarefa que o cliente quer realizar. Então, é mais fácil do que a gente imagina, viu, Tiago? Porém, a complexidade está em viabilizar isso, sobretudo por meio da tecnologia nesse mundo onde as tecnologias ocuparam um papel fundamental. Bacana, Sanzo. Jobs to be done, então, está relacionado ao que o cliente precisa fazer e o grande lance é a gente pensar em promover uma experiência o mais fluida possível, com menos atrito para atender e solucionar o problema do cliente. E eu acho que a consequência disso tudo, no final das contas, essas empresas crescem porque acho que o fator de crescimento exponencial de uma empresa chama-se retenção. E aí, quando a gente consegue promover uma experiência incrível para um cliente, a gente consegue aumentar a nossa taxa de retenção e aí o crescimento vai crescendo na curva exponencial. O conceito do balde furado, né, Tiago? Você captura muito o cliente, o furo do balde é muito grande e você enxuga gelo porque você tem que fazer um esforço danado para capturar, mas existe um vaso comunicante aqui que é o churn que faz com que você perca cliente. Então, se você não se dedicar a prover uma experiência superior ao seu cliente, nem comece o seu negócio. Simples assim. Com certeza. Sandra, a gente tem visto também que a comunicação digital tem crescido de forma acelerada. A pandemia, nem se fala, isso houve uma ruptura nesse meio. Como que a gente pode utilizar dessa ferramenta, dessa tecnologia para ter uma comunicação mais eficiente do cliente com o seu time? Meu caro, fundamentalmente, a comunicação digital ganha força porque o nosso cliente hoje está em todos os ambientes, sobretudo no digital. Não poderia ser diferente, né, Tiago? A gente, normalmente, até advindo de uma reflexão mais cartesiana, muito oriunda de uma administração clássica que nós fomos treinados e capacitados, nós temos muito o hábito de segregar as coisas e isso aconteceu com a tecnologia. Então, durante um bom período de tempo, nós concebemos o cliente no ambiente físico e digital como dois contextos distintos. Tanto que organizações tinham suas estruturas e estratégias orientadas especificamente ao mundo digital e outras ao mundo físico. Não raro, às vezes, você ia adquirir um produto no mundo físico que era mais caro do que o digital e o vendedor falava para você ir no digital que era outra história. Uma baita confusão. O cliente é um só e hoje não dá para definir se nós estamos no mundo digital, no mundo on, no mundo offline por causa desse treco aqui. Efetivamente, nós estamos em todos os ambientes ao mesmo tempo. Por isso que comunicação digital é o passo fundamental para você engajar clientes. Qual que é a diferença dessa nova comunicação? No passado, a comunicação era um efeito de mão única. Quando eu efetivava alguma ação de comunicação propositiva, eu anunciava as minhas coisas. Hoje, a comunicação, num ambiente que tem intensa participação do cliente, ela está muito mais para um diálogo do que para uma via de mão única. Então, utilizar a comunicação digital, ela se configura numa tarefa muito mais complexa do que o passado. As organizações, no final do dia, Tiago, devem estar preparadas para entabular diálogos com seus clientes e abrir canais para que essa conversa tenha fluidez. Porque não adianta. Não, eu não quero estar presente no ambiente digital. Você já está presente no ambiente digital. Porque o cliente está presente e ele está falando sobre a sua companhia. Então, a opção que você tem é participar desse jogo ou não. Então, a comunicação com o marketing digital é uma realidade que só vai ganhar força, inclusive, Tiago. Eu não tenho dúvida sobre isso. Só vai acentuar a relevância desse tema. Alguns anos atrás, eu escutei uma expressão de uma empresa que mexe com publicidade, que mexe até hoje. E o cara falou assim, cara, a gente não trabalha no online nem no offline. A gente trabalha no on-life. E eu achei tão... É live, fisital, é... Eu achei tão interessante isso. Eu falei, poxa, realmente faz sentido porque as coisas se integraram. Hoje não é um ou outro, é junto. Muito bacana. Vamos partir para as perguntas então do chat. A galera está mandando aqui várias perguntas e o time está selecionando. A pergunta número 1 já foi selecionada aqui. Manda ver. Produção. Alessandra Borges Antônio Pacheco. Quais são os desafios de se implementar as mudanças organizacionais durante o isolamento social? Fantástico, Alessandra. Parabéns pela pergunta porque é um grande desafio no momento de isolamento. Eu vou compartilhar a Sandra, vou ilustrar a pergunta dela. A gente aqui na Voito, a gente adotou o modelo de home office como a maior parte das empresas e deu super certo. Mas é um desafio tremendo conduzir as mudanças, fazer as coisas acontecerem com todos à distância. A comunicação do olho no olho ela não está mais presente. Então, é um grande desafio. Qual é a sua grande dica para isso? Absolutamente desafio. Inclusive, Alessandra, que algum participante também fez no chat e colocou sobre a transformação cultural nesse contexto do isolamento social. Primeiro, nós temos de entender que, veja, gente, o home office é uma decorrência de um processo muito maior. Nós não estamos numa situação normal. Nós estamos, como a Alessandra disse, isolados socialmente. Essa é uma situação excepcional, porque nem que eu queira eu tenho a possibilidade de me relacionar como no passado. Então, é necessário estar bem claro que a situação atual ela é de exceção. Nós teremos uma nova perspectiva quando toda essa situação se estabilizar e as pessoas, os indivíduos, tiverem livre arbítrio para estar isolados socialmente ou não. Então, só fazendo a contextualização. E, Alessandra, absolutamente desafiante. Não sei se vocês chegaram, o Red Resting, fundador da Netflix, lançou um livro novo agora. Inclusive, acho que saiu no Brasil recentemente. Na divulgação do seu livro, faz três semanas, inclusive fiz um post sobre isso no meu canal no Instagram, arroba Sandro Magaldi, o Red Resting falou o seguinte, numa entrevista para o Wall Street Journal, eu não acredito em home office. Eu não acredito em home office. Na verdade, quando você vai ler a matéria, o que ele está dizendo é o seguinte, ele não acredita em home office da forma que está acontecendo agora, porque não é o home office. É um isolamento obrigatório e mandatório das pessoas. Por quê? Se você for estudar, sobretudo, algumas disciplinas, algumas áreas do conhecimento, como gestão do conhecimento, você vai ver que o conhecimento tem duas facetas. conhecimento, ele é composto por uma parte que é explícita, Nonaka e Takeuchi, os dois principais professores desse tema. Conhecimento é composto por uma parte explícita, que é aquela parte que está nos manuais, que é escrita, verbalizada e formalizada, e uma parte que é implícita, o chamado conhecimento tácito. O conhecimento tácito é aquele que não é externalizado em manuais, mas ele é falado. É aquela conversa dos bastidores, é aquela conversa do almoço, aquela conversa do cafezinho. quando você fala em transformação cultural, quando você fala em transformação, quando você fala em mudanças na organização, esses dois sistemas devem ser manejados de forma síncrona. Quando você está numa situação como a nossa, de isolamento, as conexões são menores, as conexões emocionais. Raramente você tem ocasiões onde você vai tomar um vinho com um colega, vai almoçar com um colega à distância, com a mesma intimidade que você tem fisicamente. Dessa forma, minha cara, é primeiro encarando que isso existe uma transitoriedade no momento que nós estamos. Segundo, já vislumbrando o que será, eu diria que o que será será um mix do que é hoje e um mix do que é o passado. Talvez com menos, menos datas do que hoje em home office, duas, três, porque as conexões pessoais são fundamentais, sobretudo para o conhecimento tácito que oxigena o sistema de crenças da companhia e sua cultura. Enquanto isso não existir, o que eu sempre recomendo, Thiago? Capriche nos rituais, preparados para o isolamento. Então, por exemplo, eu já tenho alguns projetos que eu desenvolvo onde nós instituímos um dia por semana bater um papo para falar de viagem. Então, Thiago, você vai falar sobre a melhor viagem que você fez, você traz o tema, a Marcia traz outra, a Aline traz outra, nós vamos conversar aqui sobre viagem almoçando junto. É um ritual que você desenvolve para atenuar a falta das conexões presenciais e físicas, porque você está num ambiente muito, num ambiente de exceção. Então, ou você desenvolve esses rituais ou então vai ficar cada vez mais difícil você ter adesão sobretudo para temas complexos que demandam conexões emocionais até. Bacana, Sandra. Vamos lá, Natália Gregório. Como mudar o mindset de uma empresa que tem a cultura de resultados muito forte para uma cultura híbrida começando a ter aquele processo do aprendizado contínuo? Natália, pergunta absolutamente complexa, a gente levaria muito tempo para responder, como eu sei que a gente está espremendo no tempo, é o seguinte, amiga, tudo começa com a liderança e com a liderança, a visão da adoção legítima da liderança, o desejo legítimo da liderança no processo de transformação. Se não houver a adesão da liderança, o convencimento legítimo e verdadeiro da liderança desse processo de mudança, nada acontece. E se você quer um roadmap, um mapa para esse processo de transformação cultural, eu lhe digo que não tem bala de prata, mas eu vou compartilhar com você o que nós temos estudado e realizado, eu sempre trabalho com uma ou duas consultorias por ano para que eu possa tangibilizar meus estudos. Se você quiser um framework, é o seguinte, qual é a minha cultura atual? Quais são os elementos da minha cultura atual? Muitas empresas não se conhecem, nunca refletiram sobre quem são. Quais são os elementos de uma cultura mais adequada a esse novo contexto? Que seja uma cultura de aprendizado, mas elementos concretos. faz uma análise de gap, onde eu estou, onde eu quero chegar. Quais são as práticas, processos que eu devo introjetar novos, aqueles que eu devo manter e aqueles que eu tenho que jogar fora e construa um mapa, um roadmap para que você possa, ao longo do tempo, ir endereçando cada um desses temas. A minha empresa, por exemplo, não é ágil. Eu estou muito focado no curto prazo, não consigo inovar com agilidade. Quais são os processos que você tem que rever? Quais são os sistemas que você tem que rever e o mindset que você tem que mudar? Quais atitudes práticas você pode fazer rumo ao caminho desejado? Lembrando que todo e qualquer processo de transformação é penoso, complexo e leva tempo. Não existe almoço de graça. Então, é um processo de alta complexidade que vai demandar muito trabalho. A resposta seria muito mais complexa do que essa, Tiago, mas só para dar uma referência para a galera que está nos acompanhando. Como todo processo de transformação e melhoria, a análise do estado atual, análise do ideal, análise da lacuna, da discrepância e definição, priorização das ações. Isso é um ponto também muito importante de se destacar. Vamos para mais uma. Manda ver. Carolina Centola, como fazer para equilibrar a visão de longo prazo e de curto prazo para conseguir executar todas as ideias fundamentais? Que também é um negócio muito interessante, porque não adianta pensar no futuro se não está pagando a conta agora. Então, é complexo. Então, vamos lá. Por isso que no framework da cultura, Carolina e Tiago, eu tenho de um lado o resultado e de outro o aprendizado. Não adianta eu só ter aprendizado. Se há o risco de eu ficar preso no presente, há o risco de eu ficar preso no futuro. Essa história de que eu estou em uma companhia que eu vou dar lucro algum dia, só funciona no Vale do Silício. E digo mais, depois da pandemia, nem isso está funcionando, porque os investidores estão ávidos por pelo menos um apontamento do resultado. Ok? Tudo bem que eu tenha necessidade de um capital intensivo agora para o meu run-up, para o meu crescimento acelerado. Mas cada vez mais investidores estão olhando quais são as estruturas, quais são os caminhos estruturais que vão lhe levar a esse resultado. Respondendo rapidamente a questão da Carolina, Tiago, veja bem, no livro Gestão do Amanhã nós enunciamos, Carolina, uma visão que é muito simples de entendimento e que ajuda muito na proposição à sua questão. No mundo em transformações como a atual, toda organização tem que ter dois motores de crescimento. O motor 1. O que é o motor 1? O motor 1 é presente. O motor 1 é eficiência operacional, é entregar resultados no curto prazo, é a máquina atual, tem que estar um brinco, foco nisso. Mas também tem que ter o motor 2. O que é o motor 2? O motor 2 é o futuro. Como o Tiago disse, seguindo uma linha do austríaco Schumpeter, o filósofo economista austríaco, da destruição criativa. O motor 2 tem que estar sendo construído com a isenção de que ele pode representar a falência do motor 1, ou seja, ele pode destruir o motor 1. Esse motor 2 é orientado ao quê? Ao futuro, as ações que vão representar o futuro do seu negócio. Onde você pode ter a tangibilização de motores 2? Em várias iniciativas. Laboratórios de inovação, como o da Magalu, como o da Vivo, várias organizações, são motores 2 do crescimento. Ações relacionadas à aceleração de startups, aproximação com o mercado de startups, investimentos em startups, projetos novos. Então, esse é o contexto do futuro. Qual que é a nossa sugestão e proposição, Carolina? Que esse motor de inovação, o motor do crescimento, o motor 2, seja segregado da operação usual do negócio. Você sabe que tem uma frase que é delegada a Peter Drucker, que a cultura devora a estratégia todo dia no café da manhã. Nós pedimos licença à nossa maior referência intelectual para dar uma adaptada nessa frase e trouxemos a seguinte visão. A rotina devora o pensamento estratégico todo dia no café da manhã. De novo, a rotina devora o pensamento estratégico todo dia no café da manhã. Se você não segregar as iniciativas orientadas ao motor 1, ao presente, à eficiência operacional, das iniciativas orientadas ao motor 2, sempre a rotina vai engolir a inovação, porque ela é mais preditiva, ela tem uma perspectiva mais concreta de resultados advindas da sua história. Então, o que nós sugerimos sempre é que você reflita sobre um projeto estruturado de inovação, segregue, defina um orçamento, seja ele qual for, do tamanho da sua organização, do tamanho da sua demanda e segregue essa iniciativa da operação usual. Assim que isso começa a se desencadear como algo válido, você traz para perto para poder contaminar toda a organização com a inovação. É o que fez, por exemplo, a Magalu, a Magazine Luiza, com seu laboratório de inovação. Primeiro, ele foi segregado, porque era justamente a ideia de ser o hub de inovação da companhia. Quando ele começou a dar os seus resultados, hoje é uma organização só, a inovação da Magalu se transformou no seu motor 1. Se pensar bem, eles inovam tanto que se transformam no seu principal motor de crescimento. E são vários exemplos de negócios que surgem de empresas dentro de grandes empresas. Vamos para a saideira, Sandro. Wesley, Rodrigo, como conseguir agilidade e ser competitivo no mundo digital, dada a sua velocidade de mudança? Outra questão, Wesley, que levaria um bom tempo para a gente responder, mas vocês estão muito bem acompanhados aqui, eu diria. Vocês estão com especialistas nesse negócio, o próprio evento, a Voz, o Thiago, são especialistas nessa perspectiva. Mas, se eu puder dar uma referência, eu sempre trabalho com três sistemas, três elementos no sistema de implantação. Processos, sistemas tecnológicos e pessoas. Processos, sistemas e pessoas. Você não consegue só rever o mindset das pessoas se você continuar com sistemas tecnológicos e processos antigos. Você não consegue mudar só a tecnologia por tecnologias mais modernas para ter agilidade se o mindset e os processos não mudarem. Você não consegue ter agilidade só mudando processos, não mudando tecnologia e pessoas. Eu canso de ver, Thiago, e você também deve cansar de ver, até porque é o território que vocês trabalham também, companhias que acham que vão ser mais ágeis implantando Scrum, Squared e Splint no seu negócio e não mudam o mindset, não mudam de fato os seus processos. Eu costumo dizer que essas companhias têm um problema adicional e como você vai dar agilidade sem direção, elas vão chegar mais rapidamente ao gargalo. Então, lembre-se de mudar sempre processos, sistemas e pessoas. O que está em volta disso tudo? Cultura. Processos ajudam a mudar a cultura. Quando você implanta uma metodologia ágil na sua companhia, desde que ela venha acompanhada de uma mudança de mindset e de sistemas modernos, você está influenciando aquela companhia por um novo sistema de pensamento. Então, isso tudo integrado numa lógica de mudança e transformação cultural é o que faz a organização de fato caminhar rumo à agilidade. Nesse novo livro, a gente coloca a estratégia adaptativa, porque a gente coloca a agilidade como dos eixos centrais de toda e qualquer estratégia mais adaptada a esse novo mundo. As organizações que não forem ágeis vão ficar para trás. Darwinismo na veia, não é o mais forte que sobrevive, é aquele mais adaptado ao meio. Agilidade é imperativo para os dias atuais de agora em diante e não é transitório isso devido ao Covid. Nós só aceleramos o processo de mudança. A partir de agora, você tem uma companhia ágil, você vai ficar para trás. Muito bacana, Sandro. Obrigado pelas palavras aí, fantástico essa troca. Eu queria deixar a oportunidade aí para você falar sobre o seu livro, falar sobre o lançamento dele, onde as pessoas vão encontrar, quais são os prazos e expectativas aí e também as suas redes sociais que já estão disponíveis aqui. Legal, pessoal. Na realidade, olha, vocês me acompanham, eu não estou mais no meusucesso.com, então é assim, arroba Sandro Magaldi, arroba Sandro Magaldi no meu Instagram, arroba Sandro Magaldi no LinkedIn e quem desejar, eu tenho um áudio diário no meu canal no Telegram, arroba Sandro Magaldi. Todo dia eu gravo um áudio de conteúdo, de conteúdo foi a forma que eu tive de criar valor às pessoas num momento mais delicado, inclusive a partir da semana que vem eu vou compartilhar esse áudio em todos os tocadores de podcasts, mas por enquanto está lá no Telegram. Além disso, viu, Thiago, eu recomendo a vocês, eu tenho uma plataforma totalmente gratuita que é a Gestão do Amanhã, www.gestaondoamanhã.com.br sem acento, nessa plataforma que é totalmente gratuita, não é isca, não é nada, é gratuito mesmo, lá vocês terão uma série de conteúdos sobre esse novo mundo da gestão. Talkshows internacionais com Regis Maquina, Felipe Cotter, Rancharam, videocases, webséries, uma série de conteúdos sobre transformação em vídeo, vocês vão encontrar uma websérie que eu fiz sobre estratégia adaptativa, então vocês encontram no gestaondoamanhã.com.br, inclusive nós temos uma imersão, uma imersão proprietária minha e do meu amigo Zé Salib Neto que nós estruturamos, quem tiver desejo de conhecer, é só ir lá no Gestão do Amanhã, vocês vão ter informações também sobre esse projeto, viu, Thiago? Legal, obrigado, viu, cara, sucesso, um prazerzaço falar contigo, tudo de bom. Prazer foi todo mesmo. Um abraço. É isso aí, galera, anotaram? O bloquinho aqui ferveu, uma porrada de coisa que vai estar no nosso manual de bordo, manda ver produção, manual de bordo na tela, aproveita a oportunidade, a gente já está atualizando o on-time ali, os papeizinhos já vão para o nosso time de especialistas que já começa a compilar as informações, inclusive com as anotações deles, é claro, porque nessa correria do Ao Vivo aqui, quem entender minha letra vai ganhar um prêmio.